Mano... Abugenta! Abugenta! Pum! E eu já! Tu! Bom dia seus cães! Como é que estamos hoje? Mais um dia na minha zona! Estou a parar! Estou aí com o Cotamerix! Como é que é pessoal? Qual é que é a perspectiva financeira democrática para hoje? Charot de primos, charot de primos! Hoje quero ir buscar uma faca a uma oficina de afiação de facas Já estou para ir lá buscar a faca A better time man! Só que eu nunca tenho tempo porque eu sou muito ocupado Temos que ir lá buscar essa faca É uma faca de carbono, supostamente é uma faca muito, muito, muito afiada Então temos que ir lá, o que queres fazer? Abrir o carro! Não abre o carro! Agora vai dar, agora vai dar, experimenta! Hoje vou finalmente lançar o website dos meus aventais do Olivoil Os aventais chegaram ontem e agora estamos a tentar entrar num ritmo de live stream às dez e meia da noite Vamos tentar fazer live todos os dias Temos agora as viagens para o Tonerife marcadas 6 a 9 de maio, vai ser incrível! UECA! África! UECA! UECA! África! UECA! UECA! Agora a caminho de mais um café da matina UECA! 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 Não, grande chapéu, grande chapéu. Gosto? Gosto, sim senhor. É bacana. Então já aposto? Já aposto. Fala do YouTube. Ele canta boé meu, eu vou cantar melhor que ele. Já aposto? Sabe qual é que tem paulo? Não, isto é on-line, quer dizer on-line. É on-line, ah. Isto vai aos 10 vezes, boi, calma. Isto vai aos 10 vezes. Faz cinco paulos, vem, 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 que faz cinco. Calma, quatro. Uma vez fui para lá com 40 paulos. Saí de lá com 300 e tal. Saí a gol e eu, pimba, para a outra. Pimba, para a outra. Apanhei um taxi, fui de comboio. É assim, vou a pé. Vou voltar de taxi. Ou vou a pé para os Olivaios. Ou então, olha, 300 e tal paulos. Taxi, pimba, 29 heróis. Já aposto. Já aposto. Lindo. Apetita sorte. Não preciso. Já aposto. O cafezinho já está a tomar. Estivemos ali com o Cota Manel. Já não o víamos há algum tempo. Principalmente o Américo já não o víamos há boé. E vamos agora para casa para ver se adiantamos algum trabalho. Para depois fazer um almocinho rápido e ir buscar então a minha faca. Tenho que lhe mandar uma mensagem. Siga lá fazer a CD, sem muito pingue. O Américo acabou de me dizer que sabe dançar Kuduro. Kuduros. Amo, Américo! Bora, Bora! Não quebra. Não quebra. Não quebra. Afogenta. 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 Tá chover... Tá chover... Tá chover... gota! 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 Eeeeee! Wooo! 600 ping! Mannequin Challenge! Mannequin Challenge! OOOHH! BOOM! E a já! TUM! TUM! IMA MAN! BRUMA TATE BOI! Na cabeça! Foi NA CABEÇA! Aventais Olive Oil já estão disponíveis! Temos em preto e em branco, porque aqui não há preconceitos! Temos aqui a Vental Olive Oil, extremamente fit, extremamente confortável e de boa qualidade Oliveoil.pt Agarra já o teu! Rapaz, só na hora de almoço fiz aí uma pizza de ananás, porquê? Porque o Américo curta ananás, né? Ananás na pizza! Comenta aí em baixo se vocês são de time ananás ou de time sem ananás. Ok pessoal, vamos agora ter a oficina da fiação. E vou lá também buscar a minha primeira faca de carbono, que é uma faca extremamente chata de se manter porque se tu deixares, por exemplo, uma faca de carbono e uma faca de inox, a diferença é que a faca de inox tu podes deixar molhada para o dia seguinte, tipo, não afeta-te. Mas se tivesse uma faca de carbono, a desvantagem é que se tu deixas a mínima umidade na faca, no dia seguinte acordas e já está toda cheia de ferrugem, pronto, a pipa ao lixo. Temos a falar de uma faca de 300 euros. A coisa boa do carbono é que tu tens, não sei se é as moléculas, as moléculas da fibra são muito mais finas. Tu consegues afiar a faca ao ponto de ter, tipo, a espessura de um cabelo, estás a perceber? E o inox, as moléculas são mais grossas, a faca nunca vai estar tão afiada como uma faca de carbono. Afiação Cristofolini, cá vamos nós! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Cara, pode ir longe, mentindo, bicho, para porra, que eu tenho que secar! Epá, tenho que estar ocupado, mas eu não me esqueço, eu não me esqueço. Pessoal, chegou o grande momento, minha primeira faca de carbono. Estou ansioso, está aqui dentro desta caixa. Mano, lindíssima, vou sacar para fora. Claro. Agora está mesmo. Está muito afiada, não é? Está violentíssima. Essa aqui está violentíssima. Vai para fazer a barba, faz para os peões de peito. Rapaz, vou fazer um derradeiro teste. Estão prontos? Mano, o que é que é isto? Estão venom, pô, de venenosa, mano. Olha para isto! Usou, lavou, secou, seca com papel de rolo. Às vezes vai secar com fone de osso, se o fone estiver meio úmido, deve ser, pô, eu há bocado falei em moléculas, mas não é moléculas, é partículas. Basicamente, a diferença das facas de inox para as facas de carbono é o seguinte. Uma comparação bastante grotesca, mas que funciona. As partículas do aço inox, o grão do aço inox, é como se fosse um grão de areia maior. E as partículas do aço carbono é como se fosse o pó de talco. Então, por isso que as facas em carbono, você consegue tirar mais, você consegue embastar mais, porque as partículas são bem menores. O aço inox, além de ele ter as partículas um pouco maiores, geralmente são aços muito duros. Então, para chegar ao mesmo ângulo super agudo de uma faca de carbono, é um pouco mais difícil. Desculpem ter falado em moléculas. Não tem nada a ver com moléculas, se eu enganei-me. Química não tem nada! Moleculas! Estávamos aqui a falar sobre as pedras da fiação. Podem ir desde 10€ a 3.000€. Qual é a pedra mais cara que tu tens aqui no teu chão? Eu tenho, acho que é essa aqui. Que é uma pedra que deve ser de 150€. Esta aqui? É. 150€. Ela funciona muito bem para colocar o meu telemóvel de apoio. Espetáculo! Espetáculo! Incrível! Valeu os 120€. Bom revelo! Já sabem, tenho que passar por aqui, enfiar umas facas, comprar umas facas em breve, este dia facas. Sim, são bem-vindos. E aí, vão ser muito bem tratados. E vão ser recepcionados pela Mica. Mica, a melhor recepcionista do mundo! A melhor recepcionista do mundo! Ela é sempre assim? Ela faz um sucesso danado aqui! As velatinhas passam... Que fofinha! Só vim dar um oi para ela! Só vim dar um oi para ela! Então vá! Bom trabalho! Tchau gente! Tchauzinho! Até já! Obrigado! Bem pessoal! Muito fixe! Adorei a minha faca nova! Esta merda é um veneno autentico na cozinha! E é isso pessoal! Espero que tenham gostado do vlog! Não se esqueçam de like, comentarem, partilharem para ajudar o algoritmo do Youtube! Este ano vai ser nosso! Este ano é dos cães rapazes! E deixem aqui em baixo qual é que é o tamanho da vossa faca! Vejo-vos no próximo seus cães!